Pessoal, trazendo pra vocês aqui o lance da expulsão do Cássio no jogo Palmeiras e Corinthians, o jogo terminou 2x2 e eu vou mostrar o lance pra vocês aqui. Teve o lançamento, o Rony tá vindo, toca primeiro e é derrubado pelo Cássio. Era o último homem, novamente aqui, vou mostrar novamente pra vocês o lance pra um outro ângulo, ele derruba o Rony, era o último homem, era uma chance clara de gol e aí a arbitragem expulsou corretamente o Cássio. Pra mostrar pra vocês aqui, o Rony chega, toca a bola, o Cássio deixa aqui a perna e derruba ele, uma expulsão bem feita, claro, não tinha por que não expulsar, porque o Cássio trocou o gol pela expulsão. E bem feito, no momento tava 2x1 pro Palmeiras, depois acho que o Corinthians perdeu mais um jogador ainda por lesão e ainda empatou o jogo numa falha grotesca do Everton.